O Francisco fez duas alterações no Episcopado Brasileiro nesta quarta-feira. Ele acolheu os pedidos de renúncia de Dom Eduardo Bênis de Salles Rodrigues, que estava na Arquidiocese de Sorocaba, interior de São Paulo, e também de Dom Fernando Panico, da Diocese de Crato, no Ceará. Foi nomeado como arcebispo de Sorocaba, Dom Júlio Endiacamini, atualmente bispo auxiliar da Arquidiocese de São Paulo. Dom Júlio é natural da cidade de Gárcia, também interior paulista e tem 54 anos. Já para a Diocese de Crato, no Ceará, assume o bispo coadjuntor Dom Gilberto Pastano de Oliveira, que é natural de Boim, no Pará, tem 60 anos.